Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Hermerson Paranaguá e hoje eu gostaria de fazer um mini-tour no meu estúdio, no meu estúdio caseiro que eu estou montando. Queria que vocês acompanhassem, queria que vocês tirassem algumas inspirações ou me deixassem alguma recomendação do que eu poderia mudar, tá certo? Eu tô gravando com o microfone, espero que dê tudo certo. Se não der, me desculpe, eu tentei. Então, assim, se você me acompanha aqui no canal, eu já gravei um vídeo sobre essa casa. Você possivelmente já assistiu, se não, vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu sempre fotografei externo, sempre tive preferência de fotografar floresta e tal, 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 tal. Porém, lá no fundinho eu sempre gostei de estúdio. E estúdio é uma coisa cara, é você comprar todos os equipamentos se você não faz de fotografia a sua vida. Então, eu nunca dei preferência pra estúdio, porque eu falava, ah, por que que eu vou comprar? Mas eu sempre tive a curiosidade. Aí eu comecei devagarzinho comprando equipamentos, devagarzinho. E quando eu morava na outra casa, eu tinha apenas a sala pra fotografar. Então, era um espaço um pouco limitado. Agora eu tenho um ambiente que eu tornei ele de estúdio. Ele era uma sala também, só que ele é um pouquinho mais amplo. Então, eu consigo me movimentar um pouquinho melhor. E lembrando, estúdio é uma coisa que você não aprende do dia pra noite, você tem que testar bastante. Eu tenho medo de fazer alguns testes, porque eu não sei se dá certo. Então, geralmente, quando eu tenho fotografado as pessoas, eu utilizo alguns ambientes pra gente fotografar, testar luz, posição e tal. Mas estúdio é essa coisa, você tem que treinar, treinar bastante, pra você entender como que funciona a luz, direção e tudo mais. Eu não sou a principal pessoa pra te ensinar isso, mas eu posso te ensinar coisas que eu venho aprendendo por aí, principalmente com o YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa sala aqui, ela é um ambiente de 4 metros por 5. Então, é um relativamente grande e ela tem mais ou menos 2,5 de altura. Então, opa, tô meio pelado aqui, sorry. Então, é um ambiente legal que eu divido isso com o meu escritório do trabalho. Lembrando, eu não fotografo 100%, então isso não paga as minhas contas. Eu tenho um trabalho, o trabalho que tá me deixando morar aqui na Polônia e tudo mais. Assunto pra outros, não é, não é. Então, a gente vai começar desde o início, o que que acontece quando você vem aqui, eu vou mostrar meus equipamentos, as minhas posições e tudo mais. Quando uma pessoa vem aqui fotografar, principalmente agora nesse processo de pandemia, eu tento me vestir como se eu estivesse num escritório ou num ambiente profissional. Então, a minha aparência pra pessoa vai ser um pouquinho, é o que ela vai guardar, né, e também outras coisas. Mas eu gosto de me sentir confortável quando eu vou fotografar. Então, eu tô com uma camiseta ou uma camisa, assim, de botão. E eu tô de calça e tênis. Hoje eu tô de short e chinelo. Mas, geralmente, eu tô de calça e tênis, porque o tênis me permite que eu vou ficar muitas horas. Se eu for maquiar, eu vou ficar muitas horas mais em pé, então eu não vou ficar tão cansado. Se você não tem muita prática em fotografar, assim como eu, você vai ver que no final de uma sessãozinha, se você tem duas sessões no dia, você vai estar assim, meio morto. Porque é cansativo. Você envolve na sua cabeça muitas coisas. Além de ficar pensando como vai sair a fotografia, você tem que entreter a pessoa. Falar, quebrar o gelo. Então, é cansativo. Falar também cansa. Então, tá. Então, aqui é uma porta. Então, você vem daqui. O ambiente tem já um cheirinho. Então, nessa casa, eu decidi gastar um pouco mais de dinheiro com cheiros, velas, essas coisas, porque eu gosto. E eu acho que fica bem aconchegante também pra pessoa. A não ser que fique muito, né? Muito cheiro. Enfim. Então, aqui é um ambiente, quando a pessoa entra. Aqui é onde, geralmente, fica uma TV, numa sala normal. Mas eu decidi fazer uma review wall. Em inglês, a gente chama review wall, mas é uma parede de demonstrações. Então, eu tô tentando migrar o meu tipo de serviço, que eu fotografo apenas digital, pra ter digital e impresso, que eu acho lindo. Então, a ideia é que, quando eu começo a fotografar mesmo ensaios, a minha ideia sempre foi fotografar, agora, mulheres. Eu tô tentando transicionar. É difícil. Então, pra pagar, vamos dizer, os equipamentos, eu tenho feito fotos de LinkedIn profissionais. Que eu também tenho gostado, que eu acho lindo fazer esse trabalho. Mas a minha intenção é fotografar mulheres. Então, se, quando você fizer o ensaio, a ideia é ter umas impressões aqui. Impressões, geralmente, são caras, mas isso eu já tenho conversado, previamente, com o meu cliente. Ah, eu quero trabalhar com fotografia impressa. Então, a pessoa já vai ter aqui algumas fotos que eu selecionei pra impressão. Uma estratégia de marketing. Então, você vende... Estratégia de venda. Então, você vende também um outro tipo de produto. Ok? Então, aqui fica essa review wall. Desse lado e desse lado, fica o escritório. Então, eu já deixei a tela aqui, dessa forma. Porque aqui, vocês vão ver que aqui fica a minha câmera, fica algumas coisinhas aqui embaixo e uns outros cabos. Bem organizadinho. Eu tento deixar... Tento manter essas coisas organizadas. É difícil, mas eu tento. E aqui, vocês vão ver que tem o computador e duas telas. Eu adquiri um braço no meu aniversário que me permite rotacionar o monitor. Então, quando a pessoa tá ali, fotografando na parte de trás que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um cabo USB que eu comprei, assim, do mais vagabundinho que seja. E eu ligo ele direto na câmera. E aí, através... Isso se chama Tethering. Então, através do Lightroom ou aplicações, assim, você consegue fotografar. E a pessoa vai ver. Até a Canon, até tem um desse. Então, é legal que a pessoa vai vendo, ela vai conversando, a gente vai... Ah, ficou legal, não ficou? Desse lado, vocês já viram aqui no canal. Então, aqui é o meu porta-fundos. Então, você pode procurar aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que você vai aprender. Bem simples, bem útil, prático, pra não deixar as coisas espalhadas. E aqui, desse lado, tem... Esse papelão aqui, eu coloquei. Meio que provisório. Talvez vai ficar permanente. Pra que as coisas que eu coloque nessa caixa, elas não risquem a parede. Eu moro no apartamento alugado. Então, eu não posso ficar riscando a parede. Até posso, mas aí eu vou ter que pintar depois. Eu não tô afim. Então, ali tem tripé, coisas que eu coloco que ficam, assim, de pé. Os panos estavam ali dentro, mas aí eu coloquei eles aqui. E aqui é uma estante que já teve... Tinha no apartamento. Que serve como apoio pra maquiagem. Então, aqui tem a minha maleta de maquiagem. Que vocês já viram aqui no canal. Se você não viu, tem vídeo aqui. Na parte de baixo, eu também coloco mais maquiagem. E eu tô aprendendo a mexer com cabelo. Assim, eu tô aprendendo a mexer com cabelo. Porque cabelo é uma coisa vastíssima. Assim como maquiagem é uma coisa muito vasta. Então, eu tô aprendendo a fazer caixos. Tô fazendo ondas. Então, eu tô gostando. E tem ali. Eu desenvolvi essas coisas de fotografia, de maquiagem com fotografia. Porque eu senti a necessidade de, quando eu fotografava, eu mesmo saber onde que era o que eu queria alterar. Ou esconder uma espinha. Ou fazer uma alteração na sobrancelha. Que me desse menos trabalho em si, na hora de fazer a edição e o tratamento. Então, o cabelo, tô levando pra esse mesmo processo. Eu acho que, às vezes, um cabelo muito retão, assim, me incomoda. E aí, o meu estilo de fotografia, o que eu gostaria de transicionar, seria esse estilo, sou da revista, vim pra revista, sabe? E eu gosto de cabelo cacheado. Eu acho lindo o cabelo com ondas e caixas. Então, eu tô tentando aprender. É muito difícil. Mas, é isso. Aqui, fica a parte que, né? Uma das outras partes do estúdio. Então, eu vou ficar aqui de longe pra meio que comentar pra vocês. Aqui, eu comecei a fotografar com um octabox. Um beauty dish, na verdade. Então, foi muito difícil entender como que funcionam essas coisas. Porque eu realmente não tava entendendo. Não entendia estúdio. Eu não entendo ainda muita coisa. Eu sempre tenho que pesquisar. Então, eu comecei com um softbox desse, parecido. Dessa maneira de abrir e fechar rápido. Então, aqui a gente chama de chip, que montagem. Mas, no Brasil vai ser... Não sei como que vai ser. Então, tem alguns, eu acho que agora no mercado, que eles te auxiliam a abrir e fechar muito rápido, tá? E a boca deles, aonde conecta o flash, se chama Bowen's Mouth. Então, é aonde eu conecto o modificador, que é o octabox, em um flash. Então, tem o flash, a boquinha dele. Então, tem algumas... Eu não sei as outras bocas, como se chama, mas a minha se chama Bowen's Mouth. Então, caso você tenha curiosidade, procuro coisas assim. Porque nem todo flash encaixa nessa Bowen's Mouth. Acho que os novos, sim, mas os antigos, não. Então, como que é aqui? Isso aqui agora, eu comecei com um de 180cm, e esse tem 120cm. Cuidado quando você for comprar, porque eu comprei um de 150cm e ele era gigante. Então, não cabia aqui. Esse flash é de uma marca... Opa! Esse flash é de uma marca chamada Quadra Light. Então, aqui na Polônia, a gente tem muitos equipamentos da Quadra Light. Eles são bem mais em contas, eu acho, que o Brasil. E ele é o modelo Up X300. Então, pra mim, ele foi um flash simples, prático, fácil, que é só conectar o transmissor em cima da câmera e disparar. Então, ele não tem muito segredo. Porém, na minha cabeça, não fazia muito sentido trabalhar com flash. Eu não entendia como sincronizava um com o outro e tal, tal, tal. Então, eram umas coisas que eu falava, nossa, mas é muito difícil. Não. Não é muito difícil. Você tem que pesquisar bastante. Mas esse aqui eu achei legal, ele tem essa potência de 300, eu acho que são 300 watts, que é a força da luz. Mas não é muito difícil. Vamos ver se ainda tá gravando o áudio. Que eu vou ficar bem triste se não estiver gravando. Então, é isso. Sobre valores. Eu acho que o flash, ele tem que durar um pouco mais. Então, flash geralmente é caro. Mas eu paguei 400 e pouquinho, 450, 500. Então, eu tenho dois desses. E esse daqui é o meu novo bebezão, que eu tô aprendendo a mexer, que é bem difícil. Bem difícil. Mexer com coisa de estúdio é muito complicado. Tá, então, ele tem essa luz, que se chama luz modular. Eu tô procurando pra ver se eu acho uma clara, que não seja amarela. Eu não sei se existe no mercado. Se você souber, me deixe saber. Eu tenho utilizado ele pra gravar vídeo. Então, ele tem sido bem legal pra mim. Só que ela é muito amarela, eu tenho que fazer na alteração. Aí, aqui atrás, a gente tem uma sombrinha refletora. Por quê? Os meus fotógrafos que eu sigo e me inspiro, eles utilizam esse mesmo equipamento. Eu estou para fazer um curso. Até o momento, não fiz. Então, não sei por que eles utilizam, mas comprei coisas parecidas pra me inspirar. Então, o que que tem aqui? A gente tem uma sombrinha refletora, certo? Aqui tem outro flash daquele. Essa parte da sombrinha, ela tinha um pau que vinha até aqui, mais ou menos. Que é a sombrinha, né? Eu tive que arrancar, porque ele ficava muito comprido até aqui. Então, eu cortei ele e ficou assim. Então, eu meio que não vou tirar ela daqui, não vou ficar movimentando, não por isso que eu cortei. Sombrinha é uma coisa mais barata que softbox. Só que, na sombrinha, você não consegue controlar tanta luz. Ela se espalha muito. No softbox, você pode colocar aqueles grids na frente, aquelas coisinhas pretinhas. Você consegue controlar um pouquinho melhor a luz. Mesmo flash, comprei ele recentemente. E é isso. Aí, aqui, é também uma nova aquisição. Que é um tripé C-Stand. Então, ele tem esse cabinho que eles chamam de boom, né? E ele é um C-Stand. Então, se você vai até o final, ele tem três pernas. Uma perna maior, uma perna do meio e uma mais curtinha. Então, ele é um tripé mais durável. Ele é mais caro, né? Só que ele é mais durável que esses outros tripés que eu mostrei anteriormente. Ele tem mais resistência. Então, ele realmente é mais caro. Tô aprendendo a mexer com ele. É muita coisa pra aprender ao mesmo tempo. Mas, tamo aí. Se você tiver um tripé desse, a perna é comprida sempre pra onde a força está indo. Então, pra você evitar que ele caia. Porque isso pode cair, ó. Ele tá bem... Ele pode ser bem instável. Você tem essas coisas aqui de bolsa. Então, você pode comprar uma bolsa, colocar areia, colocar pedra, qualquer coisa aqui. E aí, você vai se segurar. Eu coloquei? Não coloquei. Não faço o que eu faço. E, por fim, aqui em cima a gente tem um tripé, um fundo fotográfico, né? Um tripé de fundo fotográfico. Eu comprei esse aqui muito barato. Porque eles vendem um conjunto. Os tripés e o varão lá de cima. Acho legal, mas eu acho muito maçante. Como eu não posso furar a parede, eu não posso colocar todos os fundos aqui. Então, pra eu trocar de fundo, eu tenho que ir lá, levantar esse treco aqui, tirar. Então, dá muito trabalho. Então, se você tiver uma coisa mais inteligente pra reencomendar, ou pra você comprar aí na sua casa, compra. Se você mora numa casa, que é sua, você pode comprar os rolinhos que pregam na parede mesmo. E aí, você gira ele com um negocinho. Mas como aqui eu não posso? Então, não vamos fazer. E é isso. Ah, e pra finalizar, eu tenho um sofá aqui, que é da casa mesmo. Então, se a pessoa tiver um acompanhante, ou deixar roupa, alguma coisa, deixa ali. E fica bem de fácil acesso. Tá certo? Então, eu acho que é isso. A gente não tem mais muito, assim, o que mostrar. Mas eu tô muito feliz com o estúdio. Eu tenho muita coisa pra aprender ainda. É um aprendizado eterno. Eu acho que tem algum momento que eu vou ficar mais confortável. Igual agora eu tô fazendo bastante foto de profissional. Mas é todo dia eu fico vendo vídeo tutorial. Eu fico me sabotando. Talvez eu não saiba fazer isso. Mas eu acho que é um aprendizado eterno. Tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ou se você tem um interesse em montar um estúdio, utilize esse aqui como referência. Se você também tiver alguma recomendação pra mim, me deixe saber. Gostaria de saber, porque... Coisas, né? E tal. E é isso. Fiquem bem. Deixe um comentário. Se inscreve no canal. Me comenta coisas sobre fotografia que você queira que eu consiga mostrar aqui. E é isso. Eu vou ter um prazer em mostrar o que eu consigo aprender nos últimos tempos. Então tá bom. Beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau.